Olá pessoal, tudo bem como vocês? Hoje estou aqui com essas vagabanas Casas lindas Oi, são lindas Olha aqui suas viciadas no vaquinho Nega Olha isso aqui Olha a música que está E bom gente Hoje fui fazer um dia comigo Então espero muito que vocês gostem Se inscrevam aqui no canal e deixem o like aqui, beleza? Eu tava ensaiando uma música, né? Que... isso aqui, ó. Não é chegar no topo do mundo. É, né? Vocês entendem? E se vocês quiserem que eu trago o cover aqui pro canal, vocês comentem embaixo, beleza? Beijinho. Gente, tô mais de preguiça. Vocês não sabem. Tanto que eu tô mais de preguiça. E se vocês quiserem que a gente faça maquiando com os olhos vendados, quem topa? Eu topo. Ó, então. A Yasmin maquia eu com os olhos vendados e a nega maquia ela com os olhos vendados. Nossa! Ai, minha filha. Vai. Ai, eu perdi, chegou um pouco. Essa mulher louca é muito louca, velho. Meu Deus do céu. Tchau, gente. Vou cagar aquelas. Tô brincando, gente. Eu vou cagar não. Tô, mano, é. Bom, gente. Agora a gente vai fazer caminhada. Fala aí, gente. Fala aí. Oi, galera. Fala aí. Oi, galera. Fala aí. Então, a gente vai fazer a caminhada. Está tudo, está tudo aqui. Né? A água e... Nossa, tá dando pra chegar. Nada por causa do sol, mano. Não, não. Não, é da tia. É da tia. Então, vamos lá então, né, gente. A gente acabou de chegar no... Campo, no café... O café do... Viu, o café do... Gente, como vocês sabem, né? Olha aqui. Oi, mãe. Eu sei que você está linda. Vamos comer esse prato. Calma. Bom, gente. A gente está indo embora agora. Quem está divertindo. Oi, tudo bem? Nós estávamos na caminhada, brincando de vôlei. Oi. Então, daqui a pouco, eu volto com vocês, tá bom? A gente já chegou aqui no nosso curso. Eu quero uma espécie de estrada. Nada. Gente, eu vou fazer... Hum... Ah, esse trouxe não é. Vai, corta no cabelo que você vê. Não dá isso aqui, não é de cortar? A gente está esperando, vai então. Agora, você sabe o que a gente vai fazer? Agora a gente vai tomar banho. Eee... Já está precisando já, né, gente? Então... Lave na nave. Bom, gente. Agora a gente vai comer pizza porque a gente já chama banho. Já está de noite, tá? Olha a calma, vela, calma, olha lá. E agora a gente vai comer pizza. Vem cá. Bom, gente. Eu vim terminar esse vídeo no outro dia de noite. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aí no canal e deixa o like, tá bom? Tchau, tchau, tchau.